Música Governo para a cerca sanitária e o município de Lili Onde prepara para a nova normalidade Primeiro-Ministro Tauru Matanrua Kateteng Governo para a cerca sanitária e o município de Lili Também a campanha de vacinação Onde a saia está a participação Onde prepara para a nova normalidade Quando a cerca sanitária está A gente levanta a saia cerca sanitária e o município de Lili Embora o caso seja o município de Lili Mas a saia também ajuda a campanha de vacinação A gente tem experiência de combate com a Covid A gente levanta a fase 2 A gente levanta a primeira fase A gente levanta a segunda fase Agora a turma vai lá Então a turma aproveita para a campanha Quando a saia vai, apertamos e tem que ter espaço Aproveitamento de Lili Vai a campanha de vacinação Segundo uma campanha de vacinação A campanha de vacinação não é importante Então o governo agora prepara plano para a normalização Mas o plano de normalização não é, não é, no mínimo exige Que a população acima E a população, pelo menos a nível nacional Ou a carga de nível municipal Não é, tem que atingir 70% a 80% de vacina E isso se dá Então a nível nacional Quando a primeira fase e a segunda fase Foi em 50% A primeira dose atingir 60% A segunda dose atingir 70% A segunda dose atingir 70% Mas se a Dili atingir 80% Naturalmente Não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é Não é, não é, não é, não é A campanha de vacinação não é, não é Então a campanha de vacinação Onde a campanha de vacinação não é, não é Bele motiva a população Participa e a vacina Dados os ministérios saúdios Toloram do número recensir A fula em setembro, não é Percentagem de vacina E o município de Dili Badoze da Huluk Bessic porcentualo nulo No doze da Rua Bessic porcentualo nulo Enquanto a população Elezível Rússia tirança nulo recensualo Baletem Nebesimo O na vacina E a território nacional Badoze da Huluk Atenze o na porcento Lima nulo recensualo No doze da Rua Foi em atenzio porcento Toloram do recensão Bem-vindas semenes Xiemen Olá Que tal oa like? Cari que te volte seira gostar O vídeo ainda Pou comentário Cari que já critica Nú sugestão ruma No que tal oa subscribe Nú hangem botão notificação Ato no ne E te volte seira Lá com informação Pou o se ame Obrigada